Agora, nós recebemos aqui nos estúdios, a gente já tinha anunciado pra vocês, o Tiago Pavinato, que é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, é colunista na imprensa aqui de São Paulo, é um dos fundadores do MBL, tudo bom, Tiago? Tô ótimo, e você, querida? Tudo bem. E bomba na imprensa, bomba na imprensa não, bomba nas redes sociais, porque na imprensa bombava-se no passado, né? Agora nós somos todos youtubers, novos tempos. E eu trouxe você aqui por quê? Porque semana passada a gente falou aqui de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, mostrando que o PT, ele próprio, a Fundação Perseu Abramo, é do PT, e ela descobriu que o PT não é o dono dos pobres, mostrou que os pobres pensam diferente, aí a Fundação Perseu Abramo emitiu aí uma resposta no final de semana, a órgãos de imprensa e blogs conservadores, porque não fomos só nós aqui no Antagonista que divulgamos, a perfis do Twitter e tudo, e aí a grande imprensa descobriu, divulgou como se fosse novidade, e aí nós vamos aqui comentar, já que ressuscitaram a notícia, né? Já que ressuscitaram... Já que requentaram... Já que requentaram... Vamos servir... Vamos... Ah, o assunto é bom, requentaram, nós que levantamos, vambora. Queria dizer primeiro que eu estou muito feliz, queria agradecer a Fundação Perseu Abramo por falar que eu sou conservadora, que eu já dei print, mandei no WhatsApp da minha família. Não é uma honra. Ser ofendido por qualquer pessoa ligada ao PT é uma honra, hoje em dia. Não, mas também não é isso, porque assim, pensa bem, para você e para mim, a gente, o que passa na família, quando alguém fala você é conservador, você mostrar isso para a sua família e falar assim, olha aqui, eu tenho um atestado de que eu sou uma pessoa conservadora, olha para a minha cara. A gente passa a ser um atestado de boa conduta. De boa conduta, para mim isso foi um atestado de boa conduta. É, essa pesquisa, ela... Na verdade, ela tem dois problemas, né? De início, que quase ninguém percebeu. A Fundação Perseu Abramo, ela não disse, né? No material que ela pariu, né? Para mostrar para todo mundo, né? Essa percepção da periferia de São Paulo. Qual foi o método de seleção da amostragem? Foi uma quali aquilo, né? Mas ela não fala, ela não menciona. E também não fala se foi, como é que foi feita a amostragem, se foi aleatório. Ele não disse se foi aleatório. Então, pelo número de entrevistados e por não dizer se foi aleatório, a única coisa que permite a gente dizer que tem algum sentido o resultado dessa percepção da Fundação Perseu Abramo, é porque ela culmina, o resultado dela é o senso comum. Basta conversar com qualquer pessoa da periferia, basta ter qualquer vivência com a periferia de São Paulo, que a gente chega nesse resultado, não é? Esse é um ponto falho. E o segundo ponto falho da ver, esse é o pior ainda, é a premissa. A hipótese inicial dessa pesquisa. Qual é a hipótese inicial? Considerando que nos governos, Lula e Dilma, a população que era pobre ficou menos pobre e depois do governo Lula e Dilma, esses pobres que ficaram menos pobres passaram a ser mais pobres do que quando eram pobres, essa foi a premissa deles. Ah, que tá no comezinho. Essa é a maldadezinha. Lula e Dilma, eles ficaram menos pobres, depois eles voltaram a ser pobres e ficaram mais conservadores. Eles ficaram mais individualistas, com menos sentimento associativo, de grupo. Então, essa foi a premissa que a Fundação Perseu Abramo usa, maldosamente. Porque o resultado foi tão horrível para o ideal petista, que essa premissa, eu acho que eles quiseram salvar alguma coisa. O que você vê, por exemplo, você já foi, tá afastado das suas atividades de professor, mas lida muito com jovens, fez parte da Fundação do MBL. Essa coisa de que um ideal mais alinhado à esquerda é mais associativo e um ideal mais conservador é mais individualista, não é o que a gente tá vendo agora. A gente tá vendo as pessoas se associando para construir coisas muito longe desse ideal da esquerda. Sem dúvida nenhuma. Acontece o seguinte, a gente percebe no mundo hoje, quando as pautas vão se sofisticando, que foi o que Shecker falou na entrevista da última manifestação do dia 26, foi uma manifestação desastrada. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que, por coesão, essa manifestação não deveria ter existido, mas existiu. E foi o que o Shecker falou. As pessoas se embananaram porque a pauta não era binária. Então aí nós chamamos o povo todo de binário. Não era fora Dilma, não era Não Quero Petrolão, era uma pauta extensa, uma pauta que muita gente não entendia do que se tratava. Por exemplo, o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado, do jeito que é hoje, é um assinte à lógica judicial. Não é foro privilegiado, é o foro especial prerrogativa de função. Ele, do jeito que é hoje, não dá. Mas assim, dá para advogar o fim do foro privilegiado? Num país do tamanho do Brasil e com mais de quase 2 mil juízes federais, procuradores federais, não dá. O foro especial por prerrogativa de função tem que ser reformado profundamente. Agora, o fim é mais fácil. Então a gente está tentando binarizar temas polêmicos, temas complexos, temas sofisticados e isso mostrou muito que a população não entende bem esses conceitos de direita e de esquerda, que a pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostrou. O povo não tem tempo para ficar preocupado com questões de política. Ah, jura? Claro, o povo trabalha o dia inteiro, gasta 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Então a preocupação política dele é o imediato, é o pragmático, é o que está ali na vida dele. Não é aquilo que o PT diz, a ideia de associação. As pessoas, a partir dos anos 70, quando a gente começa, o mundo começa com uma sociedade de consumo, as pessoas começam a almejar coisas diferentes, elas começam a almejar ter, elas começam a almejar ser individualmente alguma coisa. É um processo sociológico muito longo. E para a gente finalizar, você vê, por exemplo, que hoje as pessoas estão mais interessadas nas questões judiciais, porque a gente vê que todas as pautas são ligadas às judiciais. A pesquisa Ipsos, que saiu, as personalidades mais admiradas, são do mundo jurídico. São o Moro, são a Carmen Lúcia, são o Joaquim Barbosa. O refúgio do Brasil é o judiciário. O refúgio do brasileiro. É, sem dúvida nenhuma. Ele vê no judiciário a última tábua de salvação. Ou a única. O legislativo não goza de credibilidade popular nenhuma já faz tempo. O executivo, hoje, nós temos um presidente legítimo, que é o Michel Temer, mais que a popularidade dele, ultimamente, caiu de 13 para 10. O que, assim, pessoalmente, isso não me preocupa. A popularidade do Temer é 10%. Quem é que avaliou o governo dele? O povo. Que povo? É o povo que reelegeu o Lula, no Mensalão, e é o povo que reelegeu a Dilma Rousseff, levando esse país à petição de miséria. À beira da catástrofe. Se não é que a gente já não chegou à catástrofe, e ainda os dados não estão totalmente claros para a gente. Então, o judiciário acabou sendo o poder de salvação do povo. E o povo assistindo as redes sociais, lendo as notícias das redes sociais, a televisão, os jornais, seja lá o que for, vê quem é que está atuando para transformar o Brasil. É o poder judiciário e uma instituição que nem poder é, que é o Ministério Público. Isso é um grande perigo, porque o judiciário, ainda mais... Eu acho que a lei do abuso de autoridade não seria nem a lei anti-Mouro. A lei do abuso de autoridade, para mim, ela seria mais uma lei anti-Ministério Público do que anti-Mouro. É que o nome anti-Mouro é melhor. Ele pega mais, ele é mais bacana. É mais bacana, é bonito. Mas, assim, o Ministério Público, ele tem exacerbado demais. Não é? Mas, é o que eu digo, eu costumo dizer, eu disse num artigo do Estado de São Paulo, o povo hoje, ele tem uma coisa que se chama direito telúrico. Não é? Aquilo que ele entende como justo e como injusto, na cabeça dele, pela vivência pessoal dele, mesmo que não tenha nada a ver com as regras do Estado Democrático de Direito, não é? Se o povo quer o linchamento, se na cabeça dele o certo é o linchamento, vamos linchar, vamos linchar, vamos linchar. E o Ministério Público, ele tem feito coisas do arco da velha, do tipo estabelecer penas que não existem no direito brasileiro para as pessoas que decidem fazer a delação premiada. Pode-se fazer a delação premiada, mas, seja dentro da lei, o Ministério Público tem inventado coisas e a Carmem Lúcia tem homologado coisas. Então, a gente tem que ter um pouco de receio também. O Brasil se judicializou muito. O Judiciário e o Ministério Público, que nem poder é, uma instituição à látere dos três poderes, mas não é um poder, eles são os protagonistas dessa revolução que o Brasil está vivendo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa revolução e esse clamor popular pelos juízes, pelos promotores, ele tem dado muita confiança e esses poderes têm extrapolado, sim, os limites do Estado Democrático e de Direito. Você tem royalty para falar essa expressão? Estou brincando. Enfim, esse é o Tiago Pavinato, que é professor, doutor em Direito. Tiago, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado.